Alô, minha ciganada do meu Brasil! Um forte abraço do cantor Ronaldo Santos, tecladista Roberto Barros. Vamos fazer essa homenagem a todos os ciganos e os amantes da música brega desse nordeste, desse meu Brasil. Chama, Roberto! Ronaldo Santos! Ahô, parceiro! Pra beber e se apaixonar! No seu lado, o seu corpo ficou quase louco Sentir o seu calor Entre abraços e beijos, perdura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes, dois adolescentes Vem de poder durar Nesta tarde, ele viu seu corpo macio Me leva à loucura Não veja-me Abraça-me Me mate de amor Tu és minha luz A voz que conduz Pra onde quiser É mate de desejo E a linda menina Corpo de mulher Eita! Aos amantes da música brega Essa homenagem pra vocês Cantor Ronaldo Santos Roberto Barros Negras Arrochando, bora! No seu lado, o seu corpo ficou quase louco Sentindo o seu calor Entre abraços e beijos, ternura e desejos Falando de amor E nos seus lábios quentes, dois adolescentes Vem de poder durar Nesta tarde de frio Nesta tarde de frio Seu corpo macio Me leva à loucura Tu beija-me Abraça-me Abraça-me Me mate de amor Tu és minha luz A voz que conduz Pra onde quiser É mate de desejo E a linda menina Corpo de mulher Tu beija-me Abraça-me Me mate de amor Tu beija-me Tu és minha luz A voz que conduz Pra onde quiser É mate de desejo Minha linda menina Corpo de mulher